Fala galera, bem-vindos ao mundo do Nertama de voltar com mais um vídeo para vocês no canal de Mortal Kombat X E hoje a gente vai fazer uma torre viva especial aqui do Jason, tá certo? Então bora lá ver qual é que é essa parada O Jason é um personagem que veio em DLC, vamos ver como que vai funcionar Eu não comprei nenhuma DLC e nem vou comprar, tá? Por enquanto eu não vou comprar DLC, eu sou contra DLC então Eu não vou comprar, eu vou mostrar para vocês aqui porque é de graça, essa torre aqui para jogar com o Jason Vamos lá, vamos lá, que bagulho aqui, ó Ele é muito bruto, velho, você é louco, olha isso Vamos ver se sai alguma coisa aqui, ó, olha aí Ah, peguei, errei Vamos ver aqui, ó Olha aí, 15% de dano num combinho michuruca desse, velho Esse aqui não sai, ah, saiu Combar com o agarrão sai também, ó Ai, viado E a Heraccopia, não deu para você não, filho Não deu para você não, vamos lá Vamos lá Oxi-Ray Vamos fazer o X-Ray já para mostrar para vocês Brutal, X-Ray brutal do Jason Olha aí, será que vai ter algum personagem da DC aqui no Mortal Kombat X? Tipo, Batman, Superman, sei lá Será que vai ter? Alguma coisa? Eu não duvido nada, mas vamos ver, né? Quem sabe Vamos fazer aqui, o Fatality é para baixo, para frente, para baixo, para frente, tá? Para baixo, para frente, para baixo, para frente Foi, matar pela mãe Não, muito Fatality Brutal, velho Brutal Ficou brutal, velho Vamos lá, vamos para a próxima luta Vamos ver se a gente consegue zerar essa torre viva aqui Taqueta Vamos lá, agora contra o Taqueta, bora lá Opa, aqui 11% de dano 5% É muito dano, cara, que ele dá Olha isso Vamos fazer assim, ó Ah, ele defendeu E esse aqui, assim, ó Ah, esse aqui dá para combar, ó Nem precisou Não deu para o cheiro, hein, Taqueta Que isso, velho Que vergonha, velho Vamos lá Vamos lá, aqui, ó Ah, defendeu Até o seu bichão mesmo, né? O seu bichão mesmo do chicote, então Vem cá, então Beleza, então Vamos lá Tomou Virou Virou o Strogonoff já Vamos lá Hum, tomei na cara Toma 14% de dano no agarrão É muita coisa Ele é muito bruto, Jason Toma Vamos lá Já foi Já era Vou fazer outro Fatality aqui Que é o que Para... Não Finalização Para baixo Para trás Para frente Tá Para baixo Para trás Para frente Aí Esse Fatality aqui Esse Fatality aqui é muito feio Isso não tem nada a ver, cara Ele bate o cara no chão E vai desmembrando o cara, velho Zoado Bem zoado Nada a ver Nada a ver mesmo O primeiro Fatality que eu fiz É bem melhor Vamos para a próxima luta Vamos lá Contra o Goro agora Ih, mudou Mudou a... Mudou a parada aqui Caraca Isso aqui complica um pouco Porque eu não sei jogar com isso aqui, velho Não, mas contra o Goro Que o Goro é brabo também, velho O Goro é bravão, velho Vamos aqui Não, cara Para, Goro Piado Vamos lá Toma na tua cara, Goro Vem cá Bartelinha do Shao Kahn E do seu chefe Para você aí Na sua cara Vamos lá Tomou Já foi Já foi Tomou um soquinho, Goro Que isso Caiu Tomou um soquinho Caiu, velho Que derrota, hein, viado Vamos lá Round 2 Fight Nossa, velho O Goro é muito bravo também É outro personagem de DLC, infelizmente Vamos lá Quebrar o cara aqui 43% Cara, olha isso Como ele é ignorante O pulo dele é muito ruim O pulo dele É muito ruim Mas ele compensa Com força, né, velho Olha isso Olha esse golpe Então dá pra fazer assim, ó Finalizá-lo Finalizá-lo Vamos fazer a finalização Então, aqui, agora Ahn, tá Vamos lá Ih, rapaz, sai errado Vamos ver de novo Vamos ver se dá tempo Vai Pra baixo, pra trás Pra baixo, pra frente Pra baixo, pra frente Tá Já foi Olha a cara de assustado do Goro Puta vida Jason Vem Fatalidade Olha lá Contra o Johnny Cage agora Vamos lá Johnny Cage com a skin Do torneio Vamos lá Ih, rapaz Ih, rapaz Tá Ih, rapaz Tá nervoso Então, bem Então, bem Deu o Johnny Cage Vem seu primeiro round Beleza Vai ter que vencer o primeiro round Esse é fácil Pra você não ficar apanhando tanto assim, né Ai Que droga, velho Que viado Toma Ai Nossa Que gancho horrível, velho Olha isso Como é lento, velho Vou ter que usar Vou ter que usar Ai, viado Terrei Puta vida Caraca Vamos lá Não Não Que loucura Como eu sou burro, velho Dá pra ter ganho Dá pra ter ganho fácil, velho Vamos lá Toma, Johnny Cage Toma Tem que parar de pular com Ai, toma Ai, isso Ih, rapaz Ih, Johnny Não deu pro cheio pra você não, hein Toma No peito, velho Caralho Vamos lá Vamos lá Jason Último round agora Vamos lá Já foi Tomou Beleza Toma Toma Vamos lá Toma Fica no chão Fique no chão Quem lembra do Injustice Do Batman falando Fique no chão Ai Toma Toma Johnny Cage Já é Foi Vamos fazer aqui Vou fazer o mesmo Fatality sempre Porque é o mais da hora, velho Tá Ih, rapaz Isso era errado Vamos lá Vamos ver Tá Tá Já foi Não vai Eu não vou conseguir fazer Fatality agora Errei Vamos lá É bom pra vocês verem a animação do Jason também Como ele faz Sem Fatality, né Vamos lá pra próxima luta agora Vamos lá Contra o Reptile Bora lá Esse já mudou Já mudou a parada aqui A A de luta do Jason Vamos O estilo de luta dele já mudou Vamos lá, então Qual que é esse aqui? Esse é o que Esse aqui é o que ele se cura um pouco Ele cura um pouco da vida dele Beleza, vamos lá Ai Piado Vai Vem cá Toma Caiu na Com o pé na cara Hum Errei Então vem Ajoelhada Beleza Vamos lá Vamos para a próxima Vamos lá Vamos lá Toma Já foi Hum Reptile Eu acho que você perdeu o pescoço, velho Vamos lá Tomou Mais uma Isso Errei Bosta Ai Hum Errei De novo Já foi Vamos fazer o Fatality aqui agora Vamos fazer aqui direito Pra baixo Pra frente Pra baixo Pra frente Tá Pra baixo Pra frente Pra baixo Pra frente Agora foi Vamos lá E a Elras Vamos pra próxima Luta A última É A Sonya Blade Vamos lá Contra a Sonya Blade Agora Tomou Ai Hum Vem cá Nossa A Sonya Blade É muito chata Vem Nossa senhora Vem cá Nas costas Não Vem cá Vamos igualar um pouco as coisas aqui Porque tava complicada a luta já Tive que apelar um pouco Toma Ai Vamos lá Ai Diabo ruim Sai daqui Diabo Isso Vamos lá Vamos lá Pro segundo round Toma Vai Toma Isso Nossa Tá Tá braba A Sonya Hum Eu tenho que aprender que com o Jace eu não posso ficar Ai Já foi Vamos lá Não posso ficar pulando não Vem cá Nossa não Toma Toma Vamos fazer o Fatality Aqui agora Média Distância Pra 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 Vai Fazer aqui o Fatality Beleza, galera Fatality, aí saiu todos os Os órgãos da Sony ali Que eu não sei identificar qual que é aquilo ali Mas saiu, cara Então vamos lá, vamos ver quanto a gente ganhou aqui De dinheiros, de moedas Ah, puta Faltou pouco, velho Faltou pouco, foi o Fatality que eu errei, velho Puta que pariu, faltou pouco, mas tá bom, galera Então se você gostou, deixa aí seu like Seu vídeo, no vídeo, se inscreve no canal Caso vocês não estão inscritos ainda, um grande abraço pra vocês Até a próxima, valeu, falou e Fui